Esta manifestação descabida, um tanto grosseira e desaforada do técnico Renato ao jornalista que lhe fez a primeira pergunta na entrevista coletiva após a eliminação do time na Copa do Brasil é reveladora. Escancara primeiro que o treinador gremista não aceita ser cobrado pelo resultado e mais do que isso mostra o ambiente de tensão que há no vestiário gremista. A gente conversa sobre isso neste meu vídeo que é em nome do aplicativo ZAPAY, o aplicativo gratuito e que todos vocês podem baixar no link que está aqui embaixo no primeiro comentário. Você clica ali e baixa gratuitamente o aplicativo da ZAPAY, notifica ali e vai receber todos os avisos se houver alguma multa. Melhor ainda, é via aplicativo da ZAPAY o melhor e mais rápido caminho para que tu consigas regularizar os débitos e a documentação do teu veículo. Você pode quitar ali além das multas, licenciamento e IPVA. E melhor ainda, em 10 vezes, utilizando o cupom promocional MENEGUETE20 que também te dá um abatimento, um desconto nas taxas do cartão de crédito de 20%. Bora resolver a documentação do teu veículo via o gratuito aplicativo da ZAPAY o link para baixá-lo aqui embaixo no primeiro comentário deste meu vídeo. Em nome de ZAPAY, eu rodo a vinheta e a seguir te falo, Renato não digeriu a eliminação e não aceita também ser responsabilizado. Foi absolutamente mal educada a primeira manifestação do técnico do Grêmio na entrevista coletiva, na pergunta do repórter Simon Bianchini da Rádio Gaúcha. Uma pergunta absolutamente normal, falando da ausência de Arezzo no banco de reservas, falando do não aproveitamento de Monsalve durante a partida e perguntando até onde ia a responsabilidade de Renato. Renato começou respondendo assim. Como se rir da cara do jornalista ajudasse a resolver o problema do Grêmio. É um hábito do Renato criar esta cortina de fumaça, arrumar, arranjar, amealhar inimigos, ou na imprensa, ou na arbitragem, ou na CBF, para desviar o foco dos seus erros. Renato não assimilou ser cobrado pela eliminação do Grêmio. Eu repito o que disse no meu vídeo de ontem, logo após a partida. O Grêmio desperdiçou uma baita oportunidade no enfrentamento contra um esfacelado Corinthians. Já no primeiro jogo, o Grêmio foi superior, jogou 42 minutos com um homem a mais em campo. Renato errou nas substituições, primeiro demorou a realizá-las, depois errou nas escolhas. E neste segundo jogo, mais uma vez, o técnico vacilou. Por exemplo, Arezzo deveria estar no banco de reservas, e não no hotel em Curitiba vendo o jogo. Por exemplo, Monsalve, que foi muito bem no final de semana contra o Atlético Paranaense, deveria ter entrado em campo. Outro aspecto, o Renato demorou para mexer na equipe mais uma vez, e quando mexeu, fez apenas duas alterações. Uma delas aos 45 minutos do segundo tempo, colocando o Edenilson apenas para cobrar os pênaltis. Na entrevista coletiva, o Renato chegou ao ponto de tentar um debate com a imprensa sobre uma melhor escalação, uma melhor substituição, e se saiu com essa. O Renato não tem que engolir o jornalista ou a imprensa, o Renato tem que engolir o treinador adversário. Ramon Dias, ali na frente, Mano Menezes, do Fluminense, pela Libertadores da América. Este é o adversário dele. É o time do outro lado. São os jogadores que vestem a camisa do adversário e os treinadores que comandam os adversários. Não adianta ele querer engolir, taticamente, o jornalista. Quando, na minha opinião, o Renato foi covarde, taticamente, neste jogo contra o Corinthians. E ele explicou que não mexeu mais no time para preservar os principais batedores de pênaltis. Lembrando, de quatro, o Grêmio conseguiu a façanha de errar três. 75% de pênaltis desperdiçados num último jogo. Não é normal isso. Isso é reflexo de tensão. É reflexo de pressão. Colocar Edenilson para bater pênalti, sendo que nos últimos anos, com a camisa do Internacional, ele vinha errando pênaltis decisivos. O Renato não observou nos treinamentos que o Diego Costa não tinha nenhuma condição física de entrar em campo. E que o Arezzo, por exemplo, que quando entra, entra bem, poderia dar uma resposta melhor. Quem tem que observar isso é ele. Os treinamentos são fechados para nós jornalistas. Para o Renato, não. Ele está vendo o treinamento. O Diego Costa não tinha a mínima condição de entrar em campo. Renato colocou o Dodi. Colocou o Edenilson aos 45. Colocou o Diego Costa. Deixou o Monsalvi sentado no banco de reservas. Deixou o Arezzo vendo jogo na televisão no seu quarto do hotel. Fez escolhas erradas. Planejou mal o jogo. Enfrentou um Corinthians esfacelado. André Ramalho e Garro preservados. Sem as condições ideais. Yuri Alberto. Ranieri. Alex Santana fora. Mais outros dois jogadores machucados há bastante tempo. O Corinthians está muito mais focado em sair do Z4. O Ramon Dias colocou um time alternativo. O suficiente para carregar para os pênaltis. Renato deveria ter tido coragem tática para, na metade do segundo tempo, tornar o seu time ainda mais ofensivo. Ali era o momento de que entrassem Monsalvi e Arezzo, que sequer estava no banco de reservas, já que Cristaldo e Pavon não estavam dando uma boa resposta. Renato quis tratar de levar a decisão para os pênaltis e acabou pagando o cara esta conta. Como é que o Grêmio agora vai assimilar esta eliminação na Copa do Brasil, que representava a principal chance de um título expressivo na temporada? Tem a Libertadores, dias 13 e 20 deste mês de agosto, contra o Fluminense, também eliminado na Copa do Brasil. A resposta sobre este ambiente de pressão, sobre essa questão da tensão, começará a ser dada no sábado, sete da noite, na Arena Pantanal, quando o Grêmio enfrenta o Cuiabá. Mas há um aspecto importante também que a gente tem que trazer aqui sobre a entrevista coletiva do técnico do Grêmio. Quando ele diz que faria tudo igual, isso não passa de uma tentativa de reafirmar as suas decisões, ainda que elas tenham se manifestado de forma muito óbvia, equivocadas. Esta é a manifestação do profissional inseguro, que precisa reiterar que errou achando que estava certo e que não volta atrás. Ou seja, o Renato não tem a humildade e a capacidade de rever as suas ideias, de pensar diferente, dá sinais de ser um treinador que está batendo no teto. O teto tático de Renato é este. Se o Grêmio está contente com isso e não é a informação que eu tenho, ok. Mas, a pensar desta forma, de que representa simplesmente teimosia e não progresso e não evolução e não com reconsideração de alguns projetos, apresenta de algumas ideias, na minha opinião, o Grêmio definitivamente não vai muito longe nesta temporada. Todo mundo inscrito no meu canal, ativando as notificações, ali no sininho, valendo o like de vocês. O vídeo é em nome do aplicativo ZaPay, o aplicativo que te permite identificar e resolver os débitos do teu veículo. É fácil baixá-lo. Vai no link aqui embaixo, no primeiro comentário. Clica ali, baixa gratuitamente o aplicativo da ZaPay. E não esquece, tem um cupom promocional MENEGET20. Te permite pagar todos os débitos, licenciamento, multa e PVA em até dez vezes no cartão de crédito. E este cupom promocional MENEGET20 significa um desconto, um abatimento nas taxas do cartão de crédito de 20% para baixar o aplicativo da ZaPay. Vai aqui nos comentários. Lá no alto, no primeiro comentário, tem um link. Tu clica ali e baixa gratuitamente o aplicativo da ZaPay. O cupom MENEGET20. Feitoria, gurizada. Um abraço.